Para honrar o presidente, honrar, e que os valadarenses aumentam os votos dele, né? Porque muitos amigos meus estão me ligando para como faço para votar no Donald Trump, né? Obrigado, senhor, pelos senadores que aí estão. Pelo Brasil, a minha pátria amada, eu te glorifico, meu senhor, ninguém fecha. Mas se o senhor fechar, ninguém abre. A ação, no dia 7 de setembro, a nova independência do Brasil contra a corrupção. Os protestos com todos os lugares onde a gente ia sair. Aí você clicava, na minha cidade, por exemplo, em 7 de setembro, deu 12 pessoas. Oração, onde uma ou mais estão reunidos. Eu acredito que há uma ligação forte entre Brasil e Estados Unidos. O governo Bolsonaro tem um alinhamento ideológico mais parecido com a tendência Trump. Portanto, a eleição do Trump, na minha humilde visão, ela favorece essa relação bilateral com os Estados Unidos, nesse momento. E nós cremos que ele vai vencer lá, porque nós somos país irmãos e a gente depende muito dos Estados Unidos, da vitória do nosso Donald Trump. Que reproduz움 moleculou? Que Dárei sua família? Não, 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 não.